Vai querido. Tudo bem querido. Prazer em ver. Cadê? O nome dele é? Ah, é o Fuleirage. Tudo bem Fuleirage? Ixi! Tudo bem, ele se afundou comigo. Eu não conheço esse cara não. Não, você tá enganado. Você tá aqui, você tá enganado, você tá no lugar errado. Pensa que tá no canto e tá no outro. Esse tu é um cara, você não conhece sua mulher mais não? Opa! Fuleirage você já entrou no lugar errado. Já observou aqui? Pudim de cana, tudo bom Pudim? Quem é aquela mulher? Você não tá reconhecendo ela? Eu acho ela parecida com alguém, com um homem que eu conheço. Quem? É o Tom? É porque ele está de Ana Maria. Tá linda. Encontrou o personagem da sua vida. E do lado de cá? E essa galinha? Não, não é galinha. Aquilo ali... E essa galinha? Aquilo ali é o Galo José. Tem certeza? Absoluto. Mas é a cara do tiririca. É. Parece, né? O tiririca quando era frango era desse jeito. Não, mas não é não. E agora aí é a... O Galo José, né? É Galo José. E você está no programa do Tom. E é? É, meu camarada. E olha que plateia bonita. Deixa eu subir aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ah, gostei. Eu gosto dessa plateia. Por quê? Tem muita mulher. Tem. E pouca moça. Não. Olha que plateia jovem. Não estou falando disso, não. Eu também não quero que você fale de outro assunto, não. Aqui hoje, é você estar na televisão, estar falando para o Brasil todo, você não pode falar do tipo de besteira, não. 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 E o que é que eu estou fazendo aqui? Não. Trouxe você aqui para apresentar esse público e nós falar, já que você está falando de mulher, vamos falar da mulher brasileira? Bora. Bora falar do Brasil. O que é que tem a ver a coisa com a outra? Que o Brasil é um país feminista. Tu acha, tu acha. Mas eu acho que o pessoal, não sei se o pessoal concorda. Vocês acham o Brasil um país feminista ou machista? É feminista. É machista. É feminista. O que é que tu acha que o Brasil é feminista? Posso explicar? Eu explico. O homem e a mulher são duas pessoas, certo? Certo. A polícia é para cuidar dos dois. Certo. O governo atrapalha os três. Certo. O político engana os quatro. Certo. O advogado enrola os cinco. Certo. O médico mata os seis. O juiz condena os sete. Certo. O governo quer os oito. E a justiça solta os nove. E a mulher? Bota Chico nos dez. É mesmo? É verdade. É verdade, bebê? É uma grande. É uma grande. É uma grande realidade. Você está de paradense, mulher. É. É uma grande verdade. Eu, por exemplo, já fui corno duas vezes. Não acredito. Isso se chama corno repetente. Só duas? Leva aqui duas vezes e repete porque gosta. É. Tem o corno também, bem te vi. Que é aquele que vê a mulher sair no motel. Quando ela chega em casa, ele fala, bem te vi. É. Leva aí, bota. Vou tentar aqui. Já que nós estamos falando de homem, se você fosse comparar a mulher com o mundo, é fácil demais. Tá fácil. Por exemplo, uma menina de dez anos se parecia com que país? Taiwan. Por quê? É malvinha cheia de brinquedo. É. Uma mulher de vinte anos se parece com que país? Brasil. Por quê? Todo mundo quer tirar uma casquinha. É. Uma mulher de trinta. América. América. Tecnicamente perfeita. Uma mulher de quarenta anos. A Índia. Índia? Quente e misteriosa. Uma mulher de cinquenta anos. Itália. Itália. Culta e em ruínas. E de sassenta anos. Iraque. Iraque. Quem tá lá quer sair e quem tá fora não quer entrar. Já que você tá falando de mulher, parece que você entende de mulher. Entendo. Me diga duas coisas que mulher gosta. Sexo e história. Bom, sexo todo mundo gosta, mas história, mulher apaixonada por história. É mesmo. Uma menina de oito anos. Tu conta uma história pra ela dormir. Certo. Uma mulher de dezoito anos. A gente conta uma história pra ela errar pra cama. Uma mulher de vinte e oito anos. Nem precisa contar histórias. Uma mulher de trinta e oito anos. É ela que conta uma história pra gente. E uma mulher de quarenta e oito anos. A gente conta uma história pra ela dormir. E sexo. Começa mais cedo. Uma menina de seis anos. Não pensa nisso. De dezesseis. Só pensa nisso. Uma mulher de vinte e seis anos. Só quer fazer isso. De trinta e seis anos. Pede por isso. De quarenta e seis. Implora por isso. De cinquenta e seis. Paga por isso. E de sessenta e seis. Esquece disso. Já sabe que você não vai poder trabalhar mais comigo. Por quê? Porque comigo só trabalha gente que gosta de mulher. Respeita de mulher. E você tá muito por fora. Mas eu sou artista? É não. Quem é o artista aqui? Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Bora apostar? Bora. Pessoal, quem é o artista aqui de nós dois? Sou eu ou ele? Se não fosse eu, ele era o quê? Nada. Se não fosse eu, tu era o quê? Peraí, calma. Se não fosse eu, você não tava aqui. Se não fosse eu, tu não tinha que convidar. Quem recebe o cachê? É você. Quem gasta o dinheiro? É você. Quem bota no banco? É você. Quem passa o cheque? É você. Então eu sou o quê? Gigolô de boneco. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu.